Fala galera, beleza quem está? E dessa vez aqui eu estou trazendo mais um vídeo para vocês E dessa vez eu sou um guia do addon Gladius, certo? Um addon feito especificamente para a Ana E ele é muito útil e vai te ajudar muito no PVP, beleza? Então vamos configurar ele aqui A primeira coisa que você tem que fazer é instalar o addon Gladius X O que acontece? Existem dois addons, o Gladius normal e o Gladius X O Gladius X tem um diferencial do Gladius normal Que é, ele te adiciona quadros aliados, tá vendo? Enquanto o Gladius normal só adiciona uns quadros inimigos E isso é extremamente útil se você é healer Ou até mesmo se você quer uma coisa um pouco mais limpa da interface da Blizzard, sabe? Um quadro mais limpo e tal, que te dá mais informações, etc Então vamos começar a configurar ele A primeira coisa que você tem que fazer Se você quiser deixar só os quadros aliados Você tem que desativar o padrão da Blizzard Que é aquele grupinho que fica aqui na esquerda, certo? Então para fazer isso é bem simples É só a gente vir aqui em interface, jogo Perfis de hide E você clica aqui em cima Usar quase de grupo estilo hide Você deixa isso aqui ativado E deixa isso auto-ativar aqui E nenhum ativado, certo? Você deixa tudo desativado aqui Porque aí não vai aparecer aqui o quadrinho da Blizzard E vai deixar só o da Ana No caso, se você ainda gosta da interface da Blizzard E pode fazer RBG Ou grupos maiores Você deixa ativado aqui acima de 10, 15 e 25 Até 40, certo? Que é o que acontece Se você está em um grupo de 25 pessoas Vai aparecer o quadro padrão da Blizzard E como o Gladysack só ativa em Arena Ele não vai ativar, certo? Mas se você está dentro da Arena E quer desativar os quadros da Blizzard É só você deixar esse texto aqui desativado, certo? A primeira coisa que você tem que fazer É vir aqui e mexer nos quadros, certo? Você vai colocar os dos aliados na esquerda E os dos inimigos na direita Ou você pode fazer vice-versa Isso aí Você que escolhe, certo? Aí depois, quando você escolher o melhor local para você Você dá lock frames para não mexer sem Q E o que acontece? Agora a gente vai começar a configurar, certo? A primeira coisa que a gente pode configurar é a fonte A fonte padrão é essa Designosal Gladysack Que é a padrão dele, certo? Mas se você quiser A fonte da letra da Blizzard Você usa aqui Essas aqui, ó FWISQUATATATT Você usa essa aqui Que aí é o padrão da fonte da Blizzard Eu vou deixar isso aqui porque eu prefiro a fonte da Blizzard O Outline ele já deixa aqui Se você não sabe o Outline Esse contorno peito que fica em volta Vendo se desliga Aí quando liga fica mais destacado O perfil deixa assim E fica melhor Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é Mexer ou em Arena ou em Parry No caso Os dois aqui Um e outro Se você mexer no Parry Você pode copiar as configurações do Parry Para o Arena Você não precisa configurar um por um Por exemplo, medidas, tamanhos, esse tipo de coisa No caso aqui eu vou configurar só o Parry Mas aqui é facinho É só você clicar em cima E coloca aqui, ó Copy from Path Ou Copy from Arena Tá vendo? A Arena no caso é o inimigo E Parry é os aliados Então deixa eu só Dar Lock Frames Então vamos começar a configurar, certo? A primeira coisa que a gente tem que configurar É genial E aí o que a gente vai fazer aqui? Aqui embaixo a gente pode mudar A distância, tá vendo? Se vai ficar maior para esse lado Aqui maior para cima ou para baixo No caso eu vou deixar bem grande Para mostrar para vocês O frame escale Quanto maior você deixe, maior ele fica Vou deixar um pouquinho menor assim Para não ficar tão grande na tela Aqui tem outras coisas Por exemplo O frame de trás Como ele vai ser No caso ele já está configurado para perto Mas você pode colocar outra coisa Se você quiser, tá vendo? O fundinho aqui Mas eu deixo para o padrão perto E deixo na escala máxima Para ficar melhor Para ficar mais destacado do fundo Em alertas É uma parte bem importante Que se você ativar isso aqui O que acontece? Quando os seus aliados Estiverem com pouco HP Ele vai te avisar, certo? E o que acontece? Você pode configurar aqui Quando estiver abaixo de 25% de HP Ele vai começar a piscar em vermelho assim Aí você pode configurar Por exemplo, 35% Ou 5% Aí você decide o que é melhor No caso aqui é parrilha Mas você também pode colocar aqui em arena Que vai ser a mesma coisa Só que vai ser para os inimigos, certo? E também tem a parte dos anúncios Que é os anúncios, certo? Que é essa parte aqui Que quando você liga E você entrar na arena E vai falar no chat Qual é o aspecto dos seus aliados E o aspecto dos inimigos Se isso é bom Porque se você faz pug Ou algo parecido Ele vai sempre te avisar Qual que é os anúncios Dos seus aliados No caso aqui é só para aliado E aqui é só para inimigo Então se você ativar aqui Tem que ativar aqui também A próxima configuração é a hours O que que eu falei? O que que ela faz? Quando você ativa ela Ela vai se falar As hours que você tem ativa, certo? Então no caso do paladino Duida Todas essas classes Que dão buffs positivos Que dão uma hora Tinta minutos Ou até menos Vão ficar todos recebidos aqui em cima Isso aqui é bom você deixar Principalmente se você é healer Ou se você tem alguma classe Que dá algum tipo de bônus positivo É bom você deixar isso aqui ligado Para você saber Se o seu grupo está com esse tipo de bônus, certo? A próxima configuração É a cast bar, certo? O que que ela faz? Ela vai aparecer essa coisinha embaixo aqui Falando cast Então se eu por exemplo Começar a castar aqui alguma coisa Vai falar que eu estou castando, certo? Isso aqui é útil Se você ainda não está muito acostumado Com cast, certo? E se você é healer Eu pessoalmente deixo desativado Porque eu não quero saber o cast dos meus aliados Só desses inimigos Então para aliados Eu deixo desativado, certo? A próxima coisa que a gente pode mudar também É o classe icon E se a gente desativar Vai sair o icon da classe, certo? Eu deixo isso aqui ativado Porque eu acho que fica bem bonito E quando eu faço o bug Eu quero saber qual que é a classe Do meu aliado E no caso aqui Fala pela spec, certo? Então essa aqui é a spec No caso eu sou um hunter BM Eu tenho como saber Qual que é a classe só De olhar por aqui, certo? Se você ainda não sabe direito Como que é Ainda está aprendendo A ver esse spec, certo? É só você mudar aqui em show Você coloca a classe Aí vai aparecer O icon da classe Você também pode colocar O icon 3D Que vai aparecer o icon 3D Do seu personagem É bem bonito Se você usa algum addon Tipo Eu fui Ou outro addon parecido Isso aqui vai ficar bem bonito Você também pode usar o potato 2D Que vai ficar o icon do seu personagem 2D Então galera O próximo que a gente vai mexer aqui É cliques O cliques ele é bem específico E fazer uma configuração bem básica dele aqui Porque ele é meio complexo Não é tão complexo Depois que você aprende Mas se você não sabe o que é Ele é meio complexo O que ele faz? Aqui no caso O padrão vem left e right No caso Left e right é Clique esquerdo e direito do mouse E o que ele faz? Eu vou primeiro deletar esses dois aqui Eu recomendo que você faça isso também E aqui em adicionar Eu vou colocar Botão do meio do mouse Certo? E o que acontece? Quando eu apertar O botão do meio do mouse Ele vai selecionar A minha concentração Que no caso é foco Se como tem em português E fica concentração E o que que é isso? Quando eu apertar O botão direito No meio aqui Por exemplo do meu quadro Ele vai automaticamente Fazer o foco Deixa eu só Ó Tirar aqui o Move o foco Calma aí Aqui Então o que acontece? Caso você tenha algum aliado Isso aqui também é bom para inimigo Então Por exemplo Se tem algum inimigo seu Que está vindo E você quer marcar ele Você simplesmente Clica com o botão do meio E vai marcar o inimigo Aí caso você Seja um Um healer Você pode acessar Controlar Cast Esse tipo de coisa Então ele É bem útil Esse clique Eu recomendo deixar só o botão do meio Mas se você quiser colocar mais botões Botão 4 ou 5 Quantos botões do seu mouse tiver Você pode colocar aqui Certo? No caso você também pode colocar aqui Em Modify Se você apertar a tecla Alt E o botão do meio do mouse Ele vai fazer outra configuração Então eu posso adicionar vários botões do meio aqui Por exemplo adicionar dois Agora quando eu apertar Alt Se igual a Alt E apertar o botão do meio Ele vai focar Outro personagem Certo? Ou você pode mudar aqui em Ação Para ele Fazer algum tipo de Marco Ou castar até o mesmo Uma Skill Certo? Então isso aqui é bem útil E eu recomendo que você Deixe ativado pelo menos O botão do meio Para você fazer um foco Certo? Então galera O próximo que tem para mexer aqui É Codowns Que no caso O Strinkets Eu recomendo deixar isso aqui ligado Esse Adam já vem praticamente configurado Você pode só ligar ele E deixar Mas aqui eu estou fazendo Uma configuração mais extensa Do que eu uso Certo? Aqui em DR Tricker também Isso aqui Você precisa deixar ligado Que é quando o seu inimigo Seu amigo ou aliado Estiver em um CC É inimigo ou aliado Certo? E isso vai ficar Essa paradinha aqui do lado Certo? Eu recomendo deixar ligado Não tem por que desligar Se você desligar Você vai estar perdendo informação Mas isso aí Quem decide é você Outra coisa que tem aqui É a Health Bar também Que é para mudar a barra de AKP No caso Eu deixo ativado ou desativado Você pode deixar com uma cor da classe Ou não Ou se você quiser Pode colocar a sua cor No caso Deixar a cor verdinha aqui Vou deixar aqui Só para mostrar para vocês Dentro de outras coisas Até mudar aqui As pessoas Tá vendo? Para deixar maior ou menor Vou deixar um pouquinho menor E outra coisa Que você pode mudar também É aqui Highlight Certo? Highlight Ele vai fazer o que? Ele vai mudar O que quando você seleciona alguém aqui Então no caso aqui em Highlight Quando eu selecionar algum aliado aqui Ele vai fazer o que? Ele vai ficar com esse contorno Em amarelo Certo? Você pode ou desativar isso aqui Ou deixar ativado Ou deixar ativado E deixar em vermelho Certo? Então o que acontece? Quando eu selecionar alguém Eu vou saber que vai estar em vermelho Lembrando gente Isso aqui é só para os aliados Se você quiser configurar isso aqui Papel e inimiga É só você clicar aqui E colocar Copy from Parry Certo? Aí automaticamente Tudo que você está configurando aqui Vai para os quadros desse inimigo Isso é bem mais fácil Certo? A outra parte é o Interrupt Isso aqui é quando você der um Interrupt Ele vai te falar Vai aparecer aqui no cantinho Que você interrompeu alguma habilidade Deixe ativado Não tem por que desativar A outra opção é Pet Que no caso se você tiver um Pet Ou algum aliado tiver um Pet Ele vai ficar mostrando aqui Aqui em cima, certo? Aqui em cima Aqui não está aparecendo Porque a minha parte Algum motivo morreu Deixa eu reviver ele rapidinho aqui Aí ó Agora fica aparecendo meu Pet Aqui, tá vendo? E se eu desativar isso aqui Não aparece Isso aqui é Aleatório Você pode ativar ou desativar Se você tiver um Hunter na Parry E tiver um TX É bem provável que os cara Tentem de matar o Pet do Hunter Então você dá uma cura aí Se você é um Healer É bem melhor Porque isso vai ajudar bastante O seu Hunter, certo? Então galera A próxima coisa que a gente tem Para mexer aqui É o Power Bar, certo? Que no caso Isso aqui se você desativar Ele vai tirar a Barra de Mana Ou Concentração Fura Ou Energia Qualquer coisa que Precisa para gastar Skills, certo? Uma coisa que ele precisa Uma Barra de Energia Que no caso não é o HP É Energia Então isso aqui Você pode deixar ativado Acho que é bom deixar ativado Principalmente se você Quer controlar Para saber se o seu Aliado está dando Bust Ou não Ou algo parecido Deixa ativado Mas não tem por que desativar Skill Store Isso aqui é uma coisa Que eu sempre deixo desativado Que é o quê? Ele vai desativar Quando eu deixo ativado Também que aqui no cantinho Estão aparecendo As Skills No caso Se eu tivesse tido uma Ana Iam falar A Skill que o personagem Termina usar, certo? Se eu por exemplo usei Bando de Corvos Ou desfapado Ele vai falar É como se fosse Ele ficar Taqueando Todas essas skills Que alguém usou E ficar aparecendo Aqui em cima Eu pessoalmente Deixo isso desativado Se você quiser Pode deixar ativado Mas eu pessoalmente Deixo desativado Então galera A próxima coisa Que tem para mexer aqui É o Taste Stacks Isso aqui é extremamente útil Para caso você Queira Deixar os textos Certo? No caso aqui E vai falar todos os textos Então tem o Health Bar Left Que é no caso O seu nome Então você pode deixar ativado E o Health Bar Height Que é no caso O nomeuzinho aqui Então Ele dá como o Shot Que é pequeno É só o nomeuzinho de HP Mas ele também pode ativar A porcentagem Certo? Eu deixo ativado a porcentagem Porque para mim é bom Isso aqui Eu saber Quanto de porcentagem Ele está E também quanto de HP Ele tem Isso é extremamente útil E é mais fácil De você ver Certo? Então galera Basicamente isso O último que tem aqui O Taste Stacks Só que eu deixo sempre Desabilitado Pelo que eu pesquisei Isso aqui está meio bugado E isso ainda estão consertando No último patch Então eu não vou mexer Nisso aqui Até eles se consertarem Certo? Então eu vou deixar desativado Então galera Basicamente isso É só isso que eu tinha Para configurar É desse jeito que eu uso Tem outras coisas Que você pode configurar aqui Tipo Body Size Está vendo? Para deixar esse contorno preto em volta Tem outras coisas Tem outras coisas É coisa mais visual Em si Que você pode mexer aqui Etc Em padrão de cooldown Você pode deixar o ícone Um pouco maior Ou menor Tem várias outras configurações Pequenas Que você tem que ajeitar Literalmente para o seu gosto Se eu fosse mandar aqui Item por item Ia demorar muito vídeo Ia ficar muito chato Então É basicamente Isso que tem para fazer aqui Isso aqui São as coisas mais funcionais Que você tem que deixar ligado Para melhorar um pouco O seu desempenho na arena E é isso gente Muito obrigado a todo mundo Que assistiu aí E não se esqueça Se você quiser Passar Do parry para a arena É só você copiar aqui Você coloca aqui Copy from point E automaticamente Vai copiar E vai ficar a mesma configuração Certo? E é isso galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se você gostou Dá um like Não se esquece de se inscrever E ativa o sininho Para quando chegar um novo vídeo Você receber uma notificação Se você tem uma ideia Para um vídeo novo Um guia Ou algo parecido Deixa nos comentários Que eu vou ver E vou fazer um vídeo Certo? E é isso Valeu Fala e até Até mais